Chora Pode chorar Essa hora Não vou ligar Chegou a hora Vai vir Pode chorar Pode chorar É o teu castigo Brigou comigo Se interrompeu Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você pagou Com traição A quem sempre me dera Você pagou Com traição A quem sempre me deu A chora Chora Não vou ligar Eu não vou lançar que eu não tiro Dá-me minha mentira Vai vir Pode chorar Pode chorar Chora Não vou ligar Vai vir Pode chorar Quero ver Cidade da Exército É o teu tecido Obrigado Me deu Sem ter o que Eu Vou festejar Vou festejar Você sofreu Você pagou Você pagou Com traição A quem sempre deu Você pagou Com traição A quem sempre deu Você pagou Com traição Vai a quem sempre deu Você pagou Com traição Vai a quem sempre deu Você pagou Com traição A quem sempre deu Você pagou Com traição A quem sempre deu Você pagou Com traição A quem sempre deu Com traição Até a próxima Até a próxima Se Deus quiser Valeu Como eu sempre digo Com quem gostou Faz barulho aí Obrigada Carolina Obrigada Carolina Com traição Com traição Com traição Com traição Com traição Mano Com traição Com traição Se inscrever Laneal festa Quem Quê Min